E aí galera, nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês o passo a passo de como criar sua loja no Instagram de uma forma simples e bem objetiva, porque eu vejo muitas pessoas fazendo o Prefores se enrolando, batendo cabeça e não dando certo a criação da loja. Então vou mostrar pra você o que pode e não pode e a maneira correta de fazer isso, tá? Então vamos lá, fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai aprender exatamente como é que faz. Primeiro ponto, que você precisa saber antes de você mesmo chegar lá no Instagram, no Facebook, pra poder criar loja de vocês. O primeiro ponto é saber que pra ser aprovado, pra criar sua loja no Instagram, você precisa comercializar um produto. Produtos, serviço não pode. Até lá no Facebook até pode, porque na loja do Facebook, como você tá vendo aqui, olha aqui, tá vendo? A loja no Facebook você pode até ter serviços, né? Mas também, mas no Instagram não. Então, primeiro ponto, comercializar serviço. Segundo ponto, é você ter um perfil comercial no Instagram e ter uma fanpage no Facebook e linkar os dois. Tá? Então, perfil comercial no Instagram, tá bom? Facebook e fanpage e conectar os dois. Pra você conectar os dois, só você ir aqui em configurações, né? Aqui o Facebook, por exemplo, vai aqui em configurações. A mesma coisa também lá no Instagram. Você vai lá no Instagram, na parte configurações e puxa a fanpage. Mas aqui no Facebook, olha só, clica aqui em Instagram e você vai conectar o seu Instagram aqui nessa fanpage. Isso aqui é uma fanpage fictícia que eu criei, tá vendo aqui? Olha só. Conta Instagram conectada, aqui, a Digibrand. Foi uma marca que eu criei fictícia só pra poder mostrar como é que faz essa loja do Instagram. Então, vamos voltar pra cá. Então, é o seguinte. Comercializar produto, ter uma fanpage no Facebook e ter uma conta comercial no Instagram e linkar as duas. Esses aí são os procedimentos, os processos básicos que você tem que fazer para criar sua loja no Instagram. O outro ponto fundamental é você estar aqui, tá vendo aqui? Você está aqui, clica na página lá no Facebook. Vem aqui, porque todo o processo que você vai fazer pra sua loja é feito no Facebook. Depois que você vai lá pro Instagram, mas primeiro começa no Facebook. Então, vem na sua página no Facebook, clica aqui em configurações. Depois, quando você clicar em configurações, você vai procurar essa aba daqui, olha só. Cadela, modelos e guias. Clica aqui em modelos e guias. Aqui nessa etapa, você vai colocar uma guia na sua fanpage, tá bom? Então, nessa etapa aqui, o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, olha só. Deixa aqui o modelo de compras. E aqui nas guias, você vai ativar essa guia aqui, loja. Se aqui não tiver, é bem provável que não tenha, se você nunca trabalhou com loja no Facebook. Você vai vir aqui, olha só, adicionar uma guia. Quando você clicar em adicionar uma guia, a guia loja já vai estar aqui. Aí você vem aqui e loja, tá bom? Adicione a guia loja, pronto. Agora eu venho lá pra página inicial. Olha aqui, vou lá pra página inicial da minha fanpage, né? Que é, claro, lá dentro do Facebook. Eu vou clicar aqui em loja. Tá vendo aqui? Olha só. Loja. Quando eu clico aqui em loja, ele vai me mostrar, pedir pra que eu cadastre os produtos. Outro detalhe muito importante aqui também. Quando você vai cadastrar seus produtos, é necessário que você também tenha um site. Tá bom? Então, por exemplo, aqui vai estar tudo em branco. Vai estar tudo em branco. Vou mostrar pra você o passo a passo, como é que faz aqui também. Aqui vai estar tudo em branco. Mas pra que você possa, esse ponto aqui é fundamental. Preste atenção, porque foi, inclusive, alguns dos problemas que algumas pessoas que tiveram entrar em contato comigo. Você só consegue criar loja no Instagram se você tiver um site. Aí, uma dica que eu posso deixar pra você, que eu usei, né? É esse aqui, que é o loja integrada. Pode ser o loja integrada, pode ser o bag também, que é esse aqui, o bag. Deixa eu ver aqui, olha só, esse aqui é o bag, tá vendo? Tem essa loja virtual, enfim. Entre aí nos dois, compara com os dois que você acha mais interessante pra você. Verifica a questão de preços, procedimentos, enfim, tá? Eu criei o meu aqui no loja integrada. E a loja fica assim, ó. Essa aqui é a minha loja que eu lá que só tá um produto, né? Que só tá um produto porque eu fiz aqui um fictício. O site tem esse aqui, que fica, né? Digibrand, que é a minha marca.lojaintegrada.com. O domínio você pode até alterar também, na parte de domínio, tá? Enfim, você vem aqui, cria o seu produto aqui dentro. Olha só, eu cria um produto aqui, ó. Cria um produto aqui dentro. Coloquei as informações do produto. Coloquei aqui, essa aqui é uma foto fictícia do Google, tá gente? Coloquei aqui uma foto fictícia. Coloquei o preço de custo, o preço de venda, o promocional se o que quiser. Aqui alguns detalhes do teu produto que você pode fazer. Então, ele vai ficar mais ou menos assim no teu site. Então, o que é que acontece? Esse link aqui vai ser fundamental. Que é onde eu vou colocar esse link justamente aqui na minha loja do Facebook. Então, quando aqui aparecer em branco, aí você vai vir aqui, olha só. Clica aqui em adicionar produto, tá bom? Quando você clicar em adicionar produto, se certifique que vai ter esse link aqui. URL da finalização da compra. A primeira vez que você cria a sua página, a sua loja aqui, ele vai perguntar pra você o seguinte. Você quer direcionar as pessoas, preste atenção que isso é importante. É isso que é um fator que muita gente não consegue. Você quer direcionar as pessoas para um site ou para a mensagem da sua página. Se você for colocar a mensagem, nunca vai aprovar a sua loja no Instagram. Você tem que colocar site. Por quê? Porque aqui você vai colocar o seu site. URL e finalização da compra. Por quê? Quando a pessoa clicar no Instagram, ela vai para o teu site, tá bom? Então, outro detalhe. Você tem que criar aqui pelo menos três produtos. E lá no Instagram, também criar três posts. Já tem que ter três posts. Por isso que eu repeti aqui. Então, tem que ter no mínimo três posts no Instagram. E você tem que ter criado três produtos aqui. Deixa eu colocar aqui só pra você ver mais ou menos o que é. Aqui você pode subir vídeos, imagens, coloca o nome do seu produto, preço, alguma descrição. E o link do seu site. Olha só. Se não tiver esse link aqui, não faz, tá pessoal? Não faz. Deixei aqui público. Condição. Posso colocar condição se é um produto novo, usado. Enfim. Vem aqui e salvo. Então, detalhe. Crio a minha loja do Facebook. Eu tenho que colocar aqui três produtos aqui. Com esse link. Olha só. Com o link do meu site. A minha loja. Meu site. Tá vendo aqui? Minha loja externa. Vem aqui no meu Instagram. E também crio três posts. Tem que ter pelo menos três posts. Aí, o que é que você vai fazer? Quando você fizer isso aqui. Cadastra esses produtos aqui. Tá? Cadastra esses produtos. Esses produtos aqui. Postar três fotos lá no Instagram. Você agora vai para o gerenciador de catálogo. Vem aqui no gerenciador de catálogo. Ele vai abrir para você o seu gerenciador de negócio. Gerenciador de catálogo está dentro do gerenciador de negócio. Aí, o que é preciso você fazer aqui dentro do gerenciador de catálogo? É preciso você cadastrar os produtos. Tá bom? Os produtos que você vai ativar e vai querer colocar como loja. Detalhe. Os produtos que aqui vão estar. Também tem que estar aqui na sua loja. Que você vai cadastrar. Tá bom? Então, vem aqui. Cadastra os seus produtos na loja. Ah, mas como é que faz para cadastrar o produto na loja? Quando você clicar pela primeira vez. Vai estar tudo em branco aqui. Só você vem aqui. Olha só. Adicionar produto. E faz a mesma coisa. Coloca aqui manualmente. Aí, quando você colocar manualmente. Você vai vir aqui em avançar. Para você começar. Ah, cadê aqui? Pronto. Então, eu não tenho clicado. Avançar. E agora você vai fazer assim os seus produtos. Você vai colocar aqui a foto do produto. Você vai colocar aqui o nome. A descrição. O link também. Olha só. Link. Tá vendo? Link. Detalhe. Aqui você vai colocar. Se você vende. Claro. Em real. Né? Real. E o valor do seu produto. Acabou. Só isso. Vem aqui. E puf. Adiciona o produto. Vai acontecer o seguinte. Olha só. Quando você fizer isso. Você já tem aqui o seu. A sua. O seu catálogo. Catálogo. Com os produtos. Tudo certinho. E cada produto desse. Tem que ter o site. Não esqueça. Do danado. Do site. Externo. Ao Instagram. Depois que você fizer. Todo esse processo aqui. Aí você vai lá. Lá para o Instagram. Chega lá na parte. Configurações. E lá vai aparecer assim. Liberado para a loja. Acionar para a loja. Permitir para a loja. Algo mais ou menos assim. Então. Como você está vendo aqui. Esse é o perfil do Digibrand. Né? Isso. Que eu criei. Fictício. E o que que acontece. Se você for verificar. Aqui já tem a sacolinha. Está vendo aqui. Criou a sacolinha. E aqui também tem a aba. De ver. Loja. Mas só que. Antes disso. Para isso aqui aparecer. Você precisa terminar o processo. Que eu estava explicando. Lá do Facebook. Depois que eu faço tudo aquilo no Facebook. Eu venho aqui. Em configurações. Olha só. Configurações. E clico aqui em empresa. Aqui vai mostrar compras. O processo de ativação de loja e compras. Compras. Então aqui. Ele já está mostrando o meu catálogo. Está vendo? Só que. Antes de ser aprovado. Ele vai dizer assim. Quando você clica nessa parte aqui. De compras. Por exemplo. Na loja. Aqui vai aparecer uma coisa de compras. Mais ou menos assim. Então você vai vir aqui. E ele vai mostrar para você. Para você. Vai seguir o fluxo. Para você aprovar. Para você ativar. E assim só basta você esperar. Depois que a sua loja. Está criada. Quando você vem. E vai fazer um post aqui. De um produto. Vai colocar aqui uma. Fazer uma postagem. Normalmente sua. Ele vai pedir para que você escreva a legenda. Tudo certinho. Aqui bonitinho. E que você também ative a marcação de um produto. Está vendo aqui. Marcar produto. E eu posso marcar algum produto da minha loja. Clico aqui. E eu vou marcar esse aqui. Pronto. E assim está feito. Mais um produto que eu coloquei aqui. Que está cadastrado da minha loja. Novamente. Esse post aqui. Quando eu vou postar ele. Ele vai mostrar a opção de colocar produto. E aqui por exemplo. Aqui eu já coloquei a legenda. Está vendo aqui marcar. Olha só. Clico aqui em marcar. Ele vai pedir para eu marcar pessoas ou produto. Venho aqui em marcar produto. Clico aqui. E eu posso escolher aqui qualquer. Qualquer não. Não tem que ser o produto que você está vendendo. Claro. E venho aqui e pronto. Feito. Então se você for ver. Todos os produtos que estão aqui. Estão com a sacolinha. Está vendo aqui. E quando a pessoa clica aqui. Ele vai ser direcionado lá. Para a loja integrada. Então é isso aí. Um método simples. Fácil. Mas presta muita atenção nesses detalhes. Para dar certo aí com você. Beleza? Valeu.